CORE, clínica de odontologia, reabilitação e especialidades. Os melhores profissionais e a maior qualidade para o seu sorriso estão aqui, na CORE. Na homenagem do dia das mães, o pró-jovem adolescente em Itatim se apresentou a poucos instantes e alguns componentes aqui presentes, eu falo com... Qual o teu nome? Rodinei. Rodinei? Gilson, por favor, chega um pouco pra frente. Gilson, por favor. Rodinei, fala um pouco da apresentação de vocês, agora há pouco, uma homenagem tão especial ao dia das mães. Certeza, nossa apresentação foi em respeito a todas as mães e demonstrar que a gente tem a alma, sim, gosta bastante da nossa mãe, não só da nossa, como das outras. E o dia das mães é muito importante pra gente, porque é um dia das mães. Então, se não fosse pelas mães, a gente não existiria, entendeu? Então, é muito importante a gente apresentar, respeitar. Se você não tiver condições de dar um presente, dê um abraço, que vale mais do que mil presentes. Então, é isso que eu tenho pra falar. O dia das mães, pra mim, é isso. Falou pouco, mas só bem objetivo, né? Valeu, Rodinei. Vou falar com os dois integrantes aqui do lado. Na verdade, é uma forma... Gilson, por favor. Gilson. É uma forma de homenagear a mãe. Pode ser com palavras, pode ser com dança, pode ser com música, né? A gente vem e toca pra alegrar as pessoas, e hoje foi uma homenagem pras mães, que a gente fez especialmente pra elas. Fala o seu recadinho pra sua mãe. Manda uma mensagem especial pra sua mãe. Mãe, eu te amo. Pois é, é objetivo, mas tá dado o recado. E você? Também se apresentou no Projove Adolescente? Dê um recadinho pra sua mãe, manda uma mensagem especial. Eu quero dizer que eu amo ela. Qual a importância dela pra sua vida? Ah, se eu pudesse dar minha vida pra ela, eu dava. Tá dado o recado. Palavras importantes e muito tocantes, né? Outro integrante aqui. Qual o teu nome? É Denilson. É Denilson? É Denilson. Denilson. Fala a mensagem especial pra sua mãe. Bem, mãe é mais do que chamar de mãe, né? É uma maravilha. É mãe, três vezes, quatro vezes, dez vezes, mil vezes. Mãe, eu te amo, mãe. Pois é, o recado ali é Denilson. E teu nome? Robson. Robson. Robson que nós falamos, o mais alto do grupo. Agora com o coordenador do Projove Adolescente. O trabalho é diário, né? Mas essa homenagem é especial. É, essa homenagem é especial. Porque a gente vem fazendo um trabalho semanal e todo dia, né? Então, assim, é uma forma das mães verem o que realmente eles fazem no Projove, né? Em termos da dança, da música, do teatro e tudo, né? Você é coordenador da dança? Da dança. Eu sou coordenador da dança. Pois é. Dança, música, teatro. O Projove Adolescente tem esse papel importante. Integrar várias culturas, né? Várias modalidades. E levando o jovem, o adolescente, tirando da rua. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante, tirando da rua das ruas. Para não se misturar com os indivíduos maus, né? E isso mesmo acontece tirando das drogas, né? De uma forma também de transformação. Projove significa transformação social. E é isso que a gente promove aqui na nossa cidade. Qual o seu nome? Meu nome é Paulino Andrade. Paulino Andrade. Paulino Andrade. Deixa o recado aí para a sua mãe. Mãe, do fundo do meu coração, eu te amo. Faltou para os integrantes, inclusive as meninas que se apresentaram no palco, né? Mas deixa para a próxima, né? A gente quer deixar os microfones abertos para o Projovem, para a população de Itatim. Boa sorte e que vocês continuem acompanhando aí, desejando o Dia das Mães até domingo, né? E aí, portanto, rede criativa, criativa online, o Dia das Mães em Itatim. E aí, portanto, rede criativa, criativa online, o Dia das Mães em Itatim. E aí, portanto, rede criativa, criativa online, o Dia das Mães em Itatim. E aí, portanto, rede criativa online, o Dia das Mães em Itatim. E aí, portanto, rede criativa, criativa online, o Dia das Mães em Itatim. Mas eu nunca saberia, pois um dia se revelou no ano de mim CREATIVA!